E aí pessoal, aqui quem fala, é o Felipe Três Balas com mais um vídeo aqui pro canal galera E mano, se liga só, adivinha que jogo que eu estou mano Cê é louco galera, estou no Forza Horizon 4 mano É, com a minha BMW M4 Coupé aqui que já tá ralada Ah não mano, vou mostrar só esse lado do carro que tá liso Cê é louco galera, BMW muito louco aí que eu tunei mano Tá com 750 cavalos galera Eu fiz ela numa época que meu PC não dava pra gravar o Forza, tá ligado? Meu PC era mais fraco E agora manos, eu tô com um jogo aí, eu assinei o Game Pass do Windows Por um real galera, mensal E aí tem o jogo aí, tem o Forza, tem vários jogos aí do Game Pass disponível pra jogar galera Se liga só manos, é, tô pensando em trazer uma série aí pro canal de Forza Me digam o que vocês acham aí nos comentários galera Deixa um like pra mim saber que vocês estão querendo uma série boladona aí no canal Tem muito carro maneiro pra trazer mano Dá pra me pegar os carros que tem aqui no Brasil Dá pra me pegar muito carro gringo Vou mostrar os carros que eu já tenho aqui Eu joguei muito pouco galera Mas eu já tenho alguns carros, quer ver? Onde é que eu vejo isso? Aqui Se liga galera, eu tenho a minha BMW M4 Eu tenho a M3 de 1997 Tenho o meu primeiro carro que foi o Ford Focus Tenho o Skort, olha só, que já é um carro que tem no Brasil É, um Nissan de Drift aqui Que, meu Deus, da Fórmula Drift é muito forte esse carro, velho Um Jaguarzinho Uma Huracan que eu ganhei passando de nível E o... Uma Dodge Ram? Sei lá mano, uma Dodge Ram eu acho Power Wagon Eu nem conheço esse carro direito Bem, esses são meus carros por enquanto Mas eu posso comprar muito mais carro, né galera? Mano, dá pra fazer várias gameplays louca E bora que bora sem mais enrolação Dar um rolê aí com a nossa BMW Mano, cê é louco? É muita potência galera Se liga Olha, frita de segunda Se bobear, frita de terceira também Isso daqui, ó Pra entrar de lado nas curvas é facinho Só falta eu aprender a fazer drift, mano Mas essa BM tá forte, fi Olha lá, ó Ó, ó Eita, poxa, mano O bichinho tá braba Se liga só, aí tá bonito, hein galera, ó Cê é louco Vamos ver se eu puxo um drift aqui, ó Eita, poxa Olha o drift pela grama, moleque Tem que aprender, galera Tem que aprender, mano Vamos levar o carro pra uma retona Pra dar um top speed nele, galera Pretendo trazer os vídeos Tunando uns carros e pá, né mano? Mas esse vídeo aqui Como é o primeiro vídeo Vai ser só apresentando o mesmo jogo pra vocês É... Dando a ideia da série Perguntando se vocês querem Eita, poxa Moleque Ó o borrachão Cê é louco, mano É muito bruto, véi Cê é louco Pra aprender a mandar os lifts aqui Vai ficar da hora demais, cê Cê é louco, galera Quase bato no MK3 aqui, ó Se liga No bot MK3, mano Olha só Tem uns carros loucos aqui, hein, mano Ó, marquei uma retona aqui Pra gente ir, mano Bora lá Que eu quero dar top speed Nesses carros aqui, hein, galera Só bora, fio Vou dirigir na câmera interna Que é mó gostosinho Dirigir nesse jogo, fio Cê é louco 200 metros, curva à direita Só vamos Curva à direita Se liga só, galera Tô indo pra retona lá, mano Só dando pisãozão A BMW aqui, véi Se liga Se liga a velô da bicha, fio 300 por hora E tem sétima marcha Mas tem que brecar, ô Caraca, mano Não deu pra brecar, não Deixa eu quebrar o muro aqui Pô, mano Vai chegar lá arranhado, hein, véi Isso é louco Em 400 metros Curva à direita Ó, galera Tô chegando no retão, hein, mano Vamos botar pra moer na BMW, fio Isso é louco Tá, poxa Vamos brecar aqui Ó a rotatória, mano Rotatória é a monstra aqui Podia mandar os lift, mano O problema é que eu não manjo Mas vou tentar Eita, poxa É Bagulho como? Foi pro lado inesperado Tanto tal, fio Outro Golf MK3 aí Calma aí Vou tentar jogar de lado Nessa rotatória, fio Não tem nem como Ô, mas não para de vir em carro, véi Que isso Uh Ah, mano Não é possível Eu tento treinar os lift aqui, véi Na moral Caraca Tá muito bruta, véi Ó, ó, ó Ah Mano, tem os caras ali Será que eles vão tirar um racha? Meu Deus Vou buzinar pra esses caras Moleque Bora encostar aqui Caraca, mano É aqui mesmo que eu quero testar minha BM, fio O cara tá no paus ali Ih, sumiu Ah, mano Não pode ser Vamos catar outro ali, ó Que foi longe Nossa Mas esse carro só distraciona, galera Só bora Vou trocar na borboleta Que aqui a gente tá de corrida Moleque Deixa eu botar aqui a câmera interna, mano Sétima marcha Já tá 300 por hora aqui Ó, ó Vou buscar, hein, ó 351 por hora E aumentando Moleque 361 por hora Eita, poxa Bagulho tá louco, galera 258 Aqui começou a subir Ai Meu Deus Foi Caraca, muito bom, mano Vamos voltar aí Caraca, moleque Vamos fazer voltando agora, véi Aí, galera Vamos dar uma volta agora Voltando, mano Vamos ver quanto que vai pegar, véi Mano Só distraciona as primeiras marchas do carro, hein Isso é louco Só bora Passar umas curvas aqui Suave Sexta marcha já, hein Já bateu 300 por hora Meu Deus Desviando desse bagulho aqui Sétima marcha Se liga, galera No túnel Barulho Ai, na volta Não vai tão rápido, hein A volta é subida Meu Deus Quase bato Eita, poxa É, a volta não acelera tanto, não A gente pegou 360 na ida Ah, não Diminuindo aí Maluco Mas tem freio, hein Moleque Nós volta assim Tentando brifitar Não brifitou, mas foi Vamos dar outro top speed aí Pra confirmar Pra confirmar a velocidade final, galera Errando marcha pra caramba Sexta 300 por hora E na volta Bem mais rápido 320 já 340 Ah, agora vai 350 Moleque 360 Isso é louco 360 por hora, galera Segura Mano, mas tem freio Bagulho, hein Fala pra você Oxe, mano Por que tem o carro na contramão aqui Doideira Aí, basula o meu carro, velho Ah Aí é fogo É, galera Mano Zé de rolezinha Aqui no finalzinho de tarde Que eu vou encerrar o vídeo de hoje Mano, olha só Essa estrada aqui Perfeita pra entrar de lado Nas curvas, velho Só faltou saber mesmo Vamos ver se eu consigo Ah Rodei Meu Deus Dá pra treinar, né, galera Caraca, velho O Mar Tá fera demais a BM, galera Me digam aí nos comentários O que vocês acharam, mano Ó, ó Eita Ah Foi quase, mano Caraca Doideira Sai de lado Muito fácil, fi Cê é louco Vou encerrar o vídeo por aqui Antes que eu estrague minha BMW Galera Se você gostou do vídeo Deixa aquele like marotão É Pra ajudar o canal Pra dizer que você gostou do vídeo Ao lado dela Que machucou Se você for novo no canal E tiver curtido Se inscreva aí Para mais vídeos de Forza, galera O que vocês acharam Da ideia De trazer esse jogo aí Pro canal, mano É isso, manos Espero que eu gostado E até a próxima E até a próxima